O peregrino anônimo utilizava uma máscara e não queria ser identificado. Carregando uma cruz, ele percorreu as principais ruas do centro de Caratinga. O homem se tornou atração por onde passava, sendo comentário entre os moradores. Eu acredito que todo mundo tem o direito de ter a sua crença, a sua fé. Acho normal. Ali ele, pelo jeito, está falando de água, né? Exatamente. Ele está dentro do aspecto religioso. Ele está correto, ele está buscando ajuda divina porque sabe que aqui embaixo não vai ter, não. O gesto que ele está fazendo é um gesto muito importante, entendeu? Todo mundo tem que quantificar, porque a falta de água está pegando para todo mundo. E ele aí rogando pelas causas divinas? Com certeza. A cruz pesa cerca de 15 quilos. Ele também levava uma cavadeira na cruz. O homem disse que o motivo de carregar a cruz está ligado à falta d'água, mas também por outros motivos. Deus, eu só estou fazendo a minha parte. Qual é o motivo dessa sua peregrinação? Tem inúmeros motivos. Um deles, a água? Sim. Qual é o outro motivo que o senhor poderia citar para a gente? Eu já disse, o homem esqueceu de Deus, que ele tem a misericórdia de nós. O homem prosseguiu a sua jornada. Solidário à causa, este comerciante ofereceu água para o peregrino. O homem parou mais algumas vezes até chegar às ladeiras do bairro Santo Antônio, onde a jornada prosseguiu. O homem prosseguiu, que ele está sendo colocado por uma história de Deus, que ele tem a ser eram gênero. extraterrestre e alaura do bairro Santo Antônio pode citar Josh Watts por ambusha outros inimigos. E que ele tem o volume de risco do do bairro Santo Antônio L